Eu percebo que muita gente vem mencionar com uma preocupação muito de estar incomodado, não se sentir mais inspirado no que está fazendo, não sinceramente numa empresa. E essas pessoas talvez tenham uma aflição que pode ser uma falta de conhecimento, uma falta de autorresponsabilidade. Falaram, cara, mas eu dependo disso financeiramente, é o que eu sei fazer. E ela não consegue entender que esse próximo passo, que pode deixá-la mais feliz, ou ela possa encontrar o propósito, ou pelo menos experimentar uma coisa diferente. Existe muito medo, existe muito receio, existe muito a insegurança ou a incerteza faz com que essas pessoas não se movimentem. E às vezes ela passa a vida inteira assim e chega no final da vida sabendo que ela não vai morrer porque ela não viveu. É mais ou menos isso que é a minha percepção. Que tipo de conselho, não sei se conselho é a melhor palavra, mas que tipo de caminho você indicaria, ou que tipo de dica você daria para quem está nesse momento agora? Não precisa ter medo, porque você vai morrer mesmo. Entende? Tem coisas que são a realidade. Você vai morrer. Você vai sofrer. Porque é super natural. A gente sofre. A gente sofre. Até se saiu de casa, estava frio, esqueceu a blusa. Gente, a gente se apega a sofrimentos inúteis. Você quer ver uma coisa fácil de você ver o sofrimento inútil? Você está com dor de cabeça. Aí a pessoa vai te dar um remedinho, você toma o remedinho. Aí você vira para ela e fala assim, passou a sua dor de cabeça? Ó, nem lembrei. Mas se você perguntar, está doendo a sua cabeça? Ela, nossa, está doendo tem umas três horas. Mas na hora que passa a dor de cabeça, ela não sabe nem que horas que foi. O apego à dor é um desejo tão grande, é uma opção. Essa é uma opção. Esse entendimento é que precisa ficar claro. Medo a gente vai ter sempre. Nós temos emoções básicas. Extremamente pesquisadas, né? O cara que mais pesquisou emoções foi o Paul Ekman. E nós temos emoções básicas, todo mundo tem. E você nunca elimina. Não existe, eu nunca mais vou ter raiva. Mano, você não é daqui, hein? Desse planeta. Que você vai ter. Você vai ter raiva, vai ter frustração, vai ter medo. Então, essas três que as pessoas tanto temem, é só aceitar. Porque vai rolar. A forma como você vai reagir a elas é que é uma grande sacada. Então, se você tá num momento hoje de, ai, tenho medo de sair do meu trabalho pra virar a chave sendo empreendedor, não é esse o medo que você tem que ter. Eu tenho estrutura emocional pra ser empreendedor. Eu quero sair daqui pela pressão de todo mundo dizer que você tem que ser empreendedor e tem que ter um programa online. Então, essas pressões da timeline é que você tem que ignorar. E se você for feliz, trabalho em 10 anos no mesmo lugar? Se mais importante pra você é ter segurança financeira, o que que tem? Qual o problema você queria ter segurança financeira décimo terceiro, férias e um monte de coisa que um monte de gente não tem? Qual o problema? Se apegue naquilo que é o mais importante pra você. Esquece da timeline. É questão óbvia. É super importante pra você ter segurança financeira, o povo não mandando você sair. Ai, você fica, ai, meu Deus, eu queria tanto uma coisa na hora, mas não consigo. Não é isso. Isso não é real. Então, faz a pergunta pra você. Dinheiro é muito importante pra mim? Se você responder, é, cara, abraça essa grana. Não larga, não. Porque se você vai se arrepender, é depois. Porque eu que larguei aquela grana, a coisa mais importante pra mim era a grana. O que 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 tem? Não tem nenhum problema. Você gostar de dinheiro não te faz uma pior pessoa, não. Aliás, se você gostar de dinheiro, você vai fazer muito dinheiro e com esse muito dinheiro você vai ajudar um monte de gente. Porque fica mais difícil você ajudar um monte de gente também sem você proporcionar grandes mudanças. Agora, saiba o que que é que é que tá te motivando. Então, se você tá nesse momento, de eu não sei se eu saio, você precisa entender o que que é que é importante pra você. De repente você tá num lugar onde eles proporcionam um crescimento de carreira. Você tá preparado pra isso? Você quer ser aquele cara mesmo, o diretor da empresa, que tem menos tempo. Você tá afim disso? Vai nisso! São só seis arrependimentos na hora da morte. Não ficar mais tempo com as pessoas que você gosta. Então, não ser curioso e criativo, não cuidar do seu corpo e da sua saúde como você deveria cuidar, não viver o momento. E uma coisa simples que as pessoas falam, nossa, como que é isso? É não saber quem é você. Nenhum lugar tá escrito que a pessoa se arrependeu porque ela não ganhou dinheiro. Dentro disso tá a generosidade, tá você estar atento aqui. Isso aqui é o grande negócio. Você tá vendo que nos arrependimentos não tem o dever que deveria ter saído daquela da empresa. Não tem. Se você conseguir colocar essas seis coisas dentro dessa coisa da sua cabeça, você já tá feliz. Seja generoso com as pessoas, escuta as pessoas com atenção, dá uma mãozinha pra quem tá subindo. Não tem problema não. Se o cara não sabe aproveitar a sua mão, é uma outra história. Se ele vai subir e dá uma pisada na sua cabeça pra continuar subindo, não é problema seu. É problema dele. As pessoas precisam entender também o que é meu problema, o que é o problema do outro.